Aqui tá a camisa que você tava procurando, ela custa 100 reais, vai levar? Muito obrigado, mas eu vi no final da rua uma outra loja vendendo essa mesma camisa por 80 reais, 20 reais mais barato. Aqui tá o MacBook Air que você pediu, hoje ele tá saindo por apenas 9 mil reais. Perfeito, vou levar. Ei pai, o que foi? Aqui eu vim te avisar que eu encontrei esse mesmo MacBook vendendo na outra loja por 8.980 reais. Sim, mas somente por 20 reais eu prefiro comprar logo aqui. Mas na semana passada, pelos mesmos 20 reais, você foi na outra loja comprar aquela camisa mais barata. Isso só mostra que nós percebemos os nossos gastos em termos relativos e não absolutos. Então não deixe mais o seu cérebro te enganar, sempre opte por comprar os itens mais baratos. Eu nunca aprendi dessa forma, como você sabe organizar tão bem as suas finanças? Essa é fácil, é que eu sigo o Gabriel Navarro.